Salmo 37 A esperança depende da perseverança de Davi. Não se irrite por causa dos maus, nem tenha inveja dos injustos. Eles são como erva, secam depressa, murcham logo com a relva. Confie em Javé e pratique o bem. Habite na terra e viva o tranquilo. Coloque em Javé o seu prazer, e ele dará o que o seu coração deseja. Entregue seu caminho a Javé, nele confie e ele girar. Ele manifestará a justiça de você como o amanhecer, e o seu direito como o meio-dia. Descanse em Javé e nele espere. Não se irrite com os que triunfam, um homem que usa de intrigas. Deixe a ira, abandone o furor. Não se irrite, você só faria o mal, porque os maus vão ser excluídos, e os que esperam em Javé possuirão a terra. Mais um pouco, e não haverá mais injusto. Você buscará o lugar deles, e não existirá. Mas os pobres vão possuir a terra, e deleitar-se com paz abundante. Os injustos fazem entregas contra o justo, e contra ele ranja os dentes. Ao Senhor ri as custas dos injustos, pois vê que o dia dele vem chegando. Os injustos desembariam uma espada e retezam o arco, para matar o pobre e o indigente, para assassinar o homem reto. Mas a espada lhe atravessará o coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco do justo que a riqueza de muitos injustos, porque os braços dos injustos serão quebrados. Enquanto o apoio dos justos é Javé. Javé conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanece para sempre. Não se envergonharão nos dias da seca, e nos dias de fome ficarão saciados. Sim, os injustos vão perecer. Os inimigos de Javé vão murchar como a beleza dos pragos, vão desfazer como fumaça. O injusto toma emprestado e não devolve, mas o justo se compadece e dá. O que ele abençoar possuirão a terra, e o que ele amaldiçoar serão excluídos. Javé garante os passos dos homens e se comprasse com o caminho dele. Quando tropece, não chega a cair, porque Javé o sustenta pela mão. Fui jovem e já estou velho, mas nunca vi um justo abandonado, nem sua decência mendigando o pão. O dia todo ele compadece e empresta, e sua decência é uma bênção. Evite o mal e pratique o bem, e você terá uma casa para sempre. Porque Javé ama o direito e jamais abandona seus fiéis. Os malfeitores serão para sempre destruídos, e a decência dos injustos será eliminada. Os justos vão possuir a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo fala com sabedoria, e sua língua explica direito. Pois ele tem no coração a lei do seu Deus, e seus passos nunca vacilam. O injusto espreita o justo, e procura levá-lo à morte. Javé, porém, não entrega na mão dos injustos, e no julgamento não deixe aqui o condena. Espere em Javé e observe seu caminho. Ele exaltará você para que possua a terra, e você verá os injustos eliminados. Eu vi um injusto cheio de poder, que prosperava como um cedo frondoso. Voltei a passar e não existia mais. Procurei-o, e não foi encontrado. Observe o íntegro. Veja o homem direito. Existe uma posteridade para o homem pacífico. Mas os transgressores serão todos destruídos, e a decência dos injustos será cortada. A salvação dos justos vem de Javé, que é a fortaleza para eles no tempo da angústia. Javé os ajuda e liberta. Vai livrá-los dos injustos e salvá-los, porque os justos neles se abrigam.